Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento em que nós nos reunimos para ouvir a mensagem de Deus e para orar. E falando em oração, eu quero fazer uma oração muito especial, específica pela sua vida. Qual é a luta? Qual é a crise? Qual é a situação que você quer apresentar a Deus? Escreva nos comentários desse vídeo o seu nome, o nome dos seus familiares e as causas pelas quais você quer uma oração. Se você quer uma oração para um emprego, uma porta de emprego, uma oportunidade de negócio, se você quer a restauração do seu casamento, da sua vida familiar, da sua paz, a cura para uma enfermidade. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a se achegar diante de Deus em oração, em súplicas, porque Ele disse, Tudo aquilo que pedir diz ao Pai, meu nome, a vó será dado, para que Ele seja glorificado. E é isso que eu vou fazer. Eu quero estar orando pela sua vida. Mas eu quero trazer também uma mensagem de Deus para o seu coração. Essa mensagem vai falar especialmente àqueles que estão passando por um momento de tristeza, de angústia. Talvez porque esqueceram-se do seu valor. Talvez porque foram ofendidas, magoados. A gente passa por lutas, por situações na nossa vida que às vezes nos fazem ficar para baixo, sabe? Às vezes desanimados, desanimadas. Mas o nosso Deus tem sempre uma palavra para levantar o nosso ânimo e para nos colocar no devido lugar onde nós devemos estar. E Deus tem uma posição de honra e de glória para você, tá bom, minha irmã? E é sobre isso que nós vamos falar na mensagem de hoje. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a nossa Palavra da Noite. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam, como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele, e os que o seguiam gritavam, Osana, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Osana nas alturas. É nesse momento que Jesus entra em Jerusalém de forma triunfal, como um rei. E é interessante que, estando montado num jumentinho, a simbologia disso fala de um rei que vem anunciar a paz. Mas eu gostaria de olhar para esse texto hoje, junto com você, Fazendo um comparativo com as situações que nós vivemos na vida. Muitas vezes, as lutas, as adversidades, As situações que o mundo nos coloca, Fazem com que a nossa vida caia numa mesmice. Num marasmo. A vida de cada um de nós pode facilmente cair na mesmice, Ao ponto de perder o sabor e o valor. Assim como aquele jumentinho, porque Não é de hoje que um jumentinho não tem muito valor, Muita apreciação. Naquela época já não era, assim, um animal de muita apreciação, né? O que sempre foi admirado pelo mundo foi os bonitos, imponentes cavalos árabes, né? Até mesmo os camelos, mas não um jumentinho. O jumentinho era algo assim, sem muito valor. E a nossa vida, às vezes, pode acabar sendo como um jumentinho daqueles, Sem muito valor numa mesmice, no marasmo, sem muito sabor. Porque as lutas, as dificuldades, as frustrações, Nos fazem, às vezes, permitir que a nossa vida caia nessa mesmice. Agora, uma coisa é importante a gente se lembrar. A tristeza, as derrotas pelas quais nós passamos, os fracassos que enfrentamos, Não tem apenas o seu aspecto negativo, Mas é possível extrair algo de valor dali. Sabia disso? Porque ali, diante da derrota, do fracasso, da situação de crise, Nós paramos, refletimos, observamos a nossa limitação, a nossa miséria humana, E é aí que a gente dá uma abertura para que Deus possa vir e transformar a nossa vida. Às vezes, é nos piores momentos. Às vezes, é no fundo do poço, Onde nós conseguimos ouvir claramente a voz de Deus que nos convida a uma vida melhor, A uma vida diferente. Aquele jumentinho estava lá amarrado pensando que seria só mais um dia, Um dia de uma vida de mesmice, Uma vida de humilhação, Uma vida sem valor. Mas o Senhor resolveu mudar a realidade daquele pobre animal naquele dia. E aquele animalzinho sem muito valor, Passou a ser o veículo pelo qual o rei dos reis adentrou a cidade de Jerusalém. Então, assim como aquele jumentinho, Eu e você talvez estejamos numa condição de dificuldade, de crise, Talvez até de angústia, de tristeza, Mas é nessa condição onde a gente se deixa ser tocado e usado por Jesus. Não importa a sua linhagem, a sua origem, nem a sua condição. Se deixares Jesus te guiar, Você verá que a sua vida pode ter sabor, ter valor, E você pode viver momentos de honra, de glória, E ainda ser reverenciada, reverenciado, homenageada, homenageado. Você só precisa deixar Jesus conduzir você. E é pra isso que eu quero orar agora, junto com você. É pra isso que eu quero clamar a Deus, Pra que Ele, assim como Jesus, usou aquele jumentinho como um veículo, Que nós também sejamos usados por Ele. Querido Deus, Pai de bondade, infinita graça e misericórdia, Diante de Ti eu apresento a minha súplica, o meu clamor, Para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Para que o Senhor olhe para cada um de nós, Para que o Senhor nos use como um instrumento da Tua bênção, Que o Senhor venha para transformar o nosso dia, a nossa vida. Que o Senhor venha mudar a nossa história. Meu Deus, eu clamo para que o Senhor reanime a fé e a esperança Daqueles que estão abatidos, cansados, angustiados. Eu clamo para que o Senhor renove os dons Para aqueles, Pai querido, que já estão apagados em sua vida, em seu ministério. Meu Deus, eu oro para que o Senhor possa nos usar como instrumento de bênção Na nossa vida, na vida dos que estão à nossa volta, Na vida das pessoas que nós amamos. Que o Senhor encontre valor em nós. E que o Senhor faça de nós instrumentos da Tua bondade, da Tua paz. Senhor, abençoa a noite de cada um. Abençoa o novo dia de cada um. Que o Senhor possa se revelar a nós. Que o Senhor possa fazer milagres na vida de cada um de nós. E assim nós vamos Te louvar, Te glorificar e Te engrandecer. Abra as portas, ó Deus. Cura os enfermos. Trabalha na vida daqueles que estão com a vida despedaçada, Angustiada, amargurada. Traga transformação. Muda nossa história, meu Deus. Transforma as nossas vidas. Assim te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Quero te fazer agora um pedido e também um desafio. Você quer mesmo experimentar bênçãos na sua vida? Então comece a se envolver mais com as coisas de Deus. Invista um tempo agora propagando essa mensagem. Publicando aí no WhatsApp, no Facebook, nos grupos, nas comunidades que você participa. Envie para quantas pessoas você puder. E que Deus te recompense com muitas bênçãos. Amém.